Meu Deus, eu vou parar, uai Ai, meu Deus do céu Eu sabia que ele ia vir, mano Eu tava com o dedinho do... Eu sou nulis, né, mano É uma espinha, galera Que eu fiquei mexendo nela, mano Aí ela fez uma mancha, ó Mas não tem mais nada aqui, não Mas fez uma mancha Olha as minhas imperfeições, galera Por que que eu fiz isso? Eu não sei, eu só fiz Nosso comentário Aê Agora sim O ano pode acabar Não Finalmente Não Finalmente, agora Não Finalmente Não Aê 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 Finalmente Peraí, como é, galera? O ano O ano Aê Finalmente Agora O ano Já Pode acabar Mas finalmente Agora e já Juntos deve estar errado Aê Finalmente Aê Finalmente Agora o ano Pode acabar Parabéns Lucas E toda a equipe Aí nós mandamos Uma rosinha Assim mesmo, né Acho que pode ser assim Aê Final Vou botar mais Z Para dar mais ênfase, né F***, tá ligado? É só por querer mesmo Que isso Que dano foi esse Que dano foi esse Que dano foi esse Que dano foi esse Não, não foi isso E por que que a Alessandro Não reviveu? Que heroezinha jogando Ele não quer nem falar comigo Vocês acham que ele vai me chamar Para sair É que ele gosta De pagar de gostosinho Esse meme De dificil Tá entendendo? É o jogo dele Fazer isso aí Tá entendendo? Ai, gente A gente não tem mais idade Para ficar brincando Vai Caralho E aí E agora Mas como é que faz? Tá ficando Pô Tá ficando apertado Aí, assim Apertar mais Pega, senhor Pô Coisinha Eu não tô falando Por mal, tá? Rapaz Camisa 10, galera Não, se você quiser Fazer um especial Caprichadinho Esse cara Para o Dioguinho Mano Ele falou que é só isso Para deixar de feliz Você faria isso Pelo Dioguinho Acho que o Scar Tá coçando a garganta Ali, paizão Já ele vai fazer Viu, Dioguinho Ah, se fuder Vai, Marquinha Seu safado Não, Marquinha Se me cavar Pela bandida Que que é isso aí, mano Que que é isso aí Ah, não aceita Critica sua não, viu Vai fora Verdade Esse foi mais ou menos Caralho Pai, o Scar Falou que hoje Também ele não pode Vai fazer sushi É sério Esse carro Você tá fazendo sushi Isso, Inatim O que aconteceu? Caralho, galera Que da hora, mano Meu Deus Inatim Um cara donatou Com as seguintes palavras Vou ler de novo Vou ter que ler Porque eu me exaltei Gritei Não consegui escutar O bote direito E ele falou o seguinte Valeu, Marquinha Comecei a te acompanhar Há uns quatro meses E já me identifiquei com você Continue sendo essa pessoa Humilde e gente boa Tamo junto O cara só O cara só Tipo, mano Só queria agradecer E conheceu há quatro meses O que você quis dizer Com esse valor do Harvey Se quiser digitar no chat com a gente Se tivesse uma outra intenção De falar outra coisa Com esse valor Me fala, por favor Porque eu fiquei curioso, mano Minha idade Que é esses, cara Um real pra cada dia? Ah, mas vamos lá Ele me conheceu em quatro meses Mas cada dia Um real Como assim um real pra cada dia, galera? Como assim? Quando tem dois mil e vinte e dois dias Não entende, hein? Pois é, mano Não sei, mano Igual, tipo assim Eu, eu tô reparando em mim Eu sou um cara Eu sou um cara muito simples Eu gosto muito de camisetas simples Reparei esses dias Um bagulho Mano, direto Eu vou sair Eu gosto muito de usar uma polo preta Que eu tenho Que não tem marca e nem nada Bem simples Aí eu fui reparar Fui perceber esses dias O jeito que eu tava andando Caralho Deixa eu só dar uma fugida aqui Olha aí Aí eu comecei a perceber, galera Que eu tô Ai! Ai! Meu Deus! Aí eu fui começar a perceber, galera Não! Que é isso aí, mano Que é isso? Não, pinga em mim não, paizão O cara tá até pingando em mim Eu não vi, velho Aí eu fui começar a perceber, galera Que eu tô Que eu tô me vestindo assim Ainda mais no lugar Que eu vou, mano Igual o milionário, velho Eu percebi isso assim Deu um negócio em mim Sabe as roupas que eu gosto de usar Assim, bem simples Assim, a polinha preta Que eu amo, mano E tal Um negócio bem muito simples Percebi que eu tô andando Igual o milionário Foda, mano É que tipo A sobrancelha da Não sei se tu já reparou Tem de Wzinho? Tá O cara tá morto aí Não sabe Bora em gritar Tadinho, mano Mano, que combi moral, hein, galera Você aí, mano Que tem um amigo Joga um duozinho com você De vez em quando, mano Um amigo que faça sentido, mano Manda esse combi pra ele lá, mano Do Renatinho E do Marquinhos De Ziggs e Veiga Protágico Difícil é dar errado Tá vendo, Ziggs? Como é que é? Olha Depressão safado, mano Caralho, véi Não vai correr mais tudo Nossa Será que eu daria Pra um bom ICBR? Deixa eu dar uma levantada aqui Pra um galinho especial Vamos lá, então, galera Essa vai Se você tiver na cama Ou se você tiver na cadeira Você vai Encostar A sua cabeça Bem de uma maneira Bem confortável, né Encosta no travesseiro Ou encosta na cadeira Pode falar Pode falar tudo Coloca tudo pra fora E desabafa pra gente Fala o que que tá acontecendo Passa Na sua cabeça Marquinhos, meu Toba piscou O que fazer? Piscou Vai lá fazer cocô, mano Pelo amor de Deus, ó Marquinhos, para de arranhar Meu cu Que é isso, parei Pinelo terno, cara Não, é que Tipo, tô precisando do Caralho, velho O... A Brata? Meu Deus do céu Jogou, hein Ah... Ué Acho que eu voltei Que lindo, né Você acha? Caralho 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 Eu sou enjoadinho De fita, hein Galera Tudo tá dentro aqui, ó Tá no seu HD Tá ligado? Você tem um HD Na sua cabeça, mano Você tem que, tipo assim Não é acordar Ah, vou estar motivado Vamos nessa Não, mano Você vai acordar E você vai falar Mano, eu preciso levantar Porque eu preciso fazer Tá ligado? Você tem que botar isso na sua cabeça Não é Ah, estou motivado Vamos nessa Não é, mano Hoje eu acordei podre, mano Eu acordei podre Acordei cansadão, mano Só que eu já O que? Eu falei Eu já levantei Bora, bora, bora Já já levantei Bora, bora Se eu ficasse na cama Mais um minutinho Eu ia estar lá Tá ligado? Levanta e vambora Oh, e Fido é bom, né, mano Eu tinha esquecido Que Fido era gostoso assim, velho Eu tive essa sensação Na hora que nós escutávamos Mamando aqueles dois aqui E que a Lívia saiu vivo Fidozinho Ele tem um skripte legal, mano Se você tiver Uma malícia, né Fazer geninho Valeu, Pikachu, galera Pikachu fazendo parte Da família também Ah, pica, pica Pikachu Nossa, pra que que eu falei isso? Pikachu, obrigado pelo sub Seja bem-vindo ou bem-vinda, mano Valeu pelo labrado Por que que eu falei isso, galera? Pede pro Renatinho Gêmeo gostoso Pra anusar Renatinho Gêmeo Pedir aqui em especial Ai Nossa Valeu, Roberto Obrigado pelo sub Pede pro Renatinho Gêmeo